Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Graças a Jota com mais um vídeo para vocês Pense que pode deixar o like e subscrever no canal e assinar o sininho das notificações para não perder vídeo aqui no canal porque estamos com o vídeo novo todo santo dia Mais um vídeo, mais uma reação com a presença do ilustre Você em excelência Maia Juma Zé Maria Quer se apresentar? Ué não, já me conhece Já se sentirem em casa Você não pode abrir a porta para um santo cano e já se sentirem em casa Hoje vamos conhecer a cidade O estado do Acre Não é uma cidade, mas é um estado Lembrando para vocês que Acre foi um dos estados comprados É o único estado comprado pelo Brasil Da Bolívia Se não estou em erro O nome do tratado foi Tratado de Petrópolis Se eu não estou em erro, mas eu li Aqui foi o tratado de Petrópolis Que foi o consenso entre Brasília e Bolívia Que foi um estado comprado pelo Brasil Foi o único estado em si que foi comprado O Brasil é tão grande Como é, ainda compra mais um estado Ainda compra mais um estado Está podendo, está podendo Mas ok, vamos conhecer um quadro Vamos ver a cidade como é Hoje tem dois vídeos aqui Vem de 30 curiosidades do Acre Deixa o like aí e subscreva-se no canal Passa no cima das notificações Para não perder vídeos aqui no canal Porque eu estou com vídeo novo todos os dias E estamos com a presença do nosso excelentíssimo Ilustre Maia Ok, meta de like Que tal uma meta de like legal? Mil likes Vamos acertar um like Também compartilhar Lembrando para vocês que as visualizações do canal também estão Também para baixo, não sei o que está a acontecer com o Youtube O Youbug sinceramente Não está favorável para nós Esse mês aqui a criação de conteúdo Estamos em alta, estamos sempre criando conteúdo Mas o Youtube não está dando feedback Não está a compartilhar o canal e tudo mais Os vídeos não estão a passar de mil Visualizações, isso está sempre chato Mas ok, não vamos parar de gravar Por causa disso é o que a gente ama fazer E estamos aqui para reagir ao A CREAR Let's get it Carma, não estou a regular O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que você sabe? Do que é isso? Ahm, não se junta Trinta fatos sobre Acre De onde você fala? No Acre Acre Que estado que é Acre? Acre? Presta atenção Claro, nem precisa ler só E hoje, vamos falar sobre o Acre, beleza? Então, antes de começar, já deixa o like aí pra dar aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Ah, e obrigadão aí, moleque, que me ajudou a fazer esse vídeo. Esqueci o nome dele. Deu um branco agora. Obrigadão, me ajudou com muita coisa aí sobre o Acre, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Com cerca de 152 mil quilômetros quadrados, o Acre é o 16º maior estado brasileiro e o menos populoso, com quase 780 mil habitantes. O estado possui somente 22 municípios. O seu fuso horário está duas horas atrás do horário de Brasília e, por isso, compartilha o mesmo fuso horário de Nova York. Chora, Brasil. Segundo alguns historiadores, o nome Acre vem de Acre, que na língua de alguns índios locais significa Rio dos Jacarés. É o maior técnico de borracha do Brasil. O estado inteiro possui dois choques, um inaugurado em 2011 na capital e outro recentemente em Cruzeiro do Sul. E é em Rio Branco, sua capital, onde está localizado o único cinema do estado. Foi o único estado que realmente lutou para ser brasileiro, o que ocorreu durante a minha união do Acre. E devido a sua incorporação ao território brasileiro, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia. Esse foi o Acre, né? O Brasil praticamente comprou o Acre. E acredite se quiser, por um breve período de tempo, o Acre já foi um país, chegando a ter presidente e exército próprio, mesmo com reconhecimento internacional praticamente zero. As cidades mais populosas do estado são Rio Branco, Feijó, Sena Madureira e Tarauaca. Sua bandeira é muito similar à bandeira da Guiana Francesa. É lá onde se pode encontrar inúmeros geoglifos. Possivelmente foram feitos para rituais religiosos indígenas há milhares de anos, mas a quem os associa a atividades extraterrestres. E entre os cidadãos mais famosos do Acre estão Renéas, Marina Silva, Chico Mendes, Gloria Pires e Grace, do BBB. E outro bem famoso é o menino do Acre, que sumiu feito doido que ninguém se lembra o nome dele. Mas ele é bem doido. Ele fugiu em busca de conhecimento. Entre as gírias mais usadas no estado estão Engolobar, Arengar, Baldear, Espocar, Foló, Buxo de Cangati. Entre outros, mesmo sendo parte do território brasileiro desde 1903, o Acre só foi considerado estado em 1962. Antes disso, era classificado como território federal. Pertencia ao Brasil, mas não era um estado. Entre os animais mais famosos do estado estão o pinto de quatro patas e o boi de três chifres. Possui a única ponte brasileira com estrutura anti-terremota e que vive na cidade de Parque do Sul. E além disso, é o estado brasileiro mais atingido por abalos sísmicos. Detém a região com maior biodiversidade do planeta, sendo encontrada em sua maior parte no Parque Nacional da Serra do Divisor, fronteira com o Peru. A história da sua capital é bem legal. Inicialmente, ele estava somente às margens de um rio, que sempre alagava. Então, o governo decidiu construir uma cidade planejada na margem oposta do rio e transferiu todas as repartições públicas para lá. Essa cidade recebeu o nome de Penápolis. Porém, com o tempo, decidiram transformar as duas cidades em uma só. O povoado da Serra do Moa, na fronteira com o Peru, é o último do Brasil a ver o pôr do sol. Bom, agora vamos para as notícias das festas do ar. Em 2017, um fato bem visitado, passageiros de um avião tiveram que descer da aeronave para empurrá-la, depois que um trem de pouso ficou preso em um buraco na pista. Uma galinha sobreviveu a um incêndio em uma Kombi e foi batizada de Afênix. A principal atividade econômica do estado é o extrativismo vegetal. Lá só tem curiosidade interessante, né? Prova que não é preciso desmatar a floresta, beleza? Ouviram aí? Foi lá onde surgiu o Santo Daime, a doutrina que combina espiritualidade e ingestão da bebida a yahuasca. Eu não sei se é esse nome, mas eu acho que é isso. Na última década, muitos povos isolados foram encontrados nas florestas que cobram o estado. Algumas dessas tribos isoladas já sofrem devido à ação de madeireiros e também de narcotraficantes. Infelizmente, é o estado mais zoado do Brasil. E sim, ele existe e não tem dinossauros. No máximo, deve ter uns jacareossauros ou uns anacondas por lá. Mas fora isso, tudo bem. Você pode andar tranquilamente pelas ruas lá, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like aí para o pessoal. É mais perigoso ainda aqui, jacareossauro. Lá tem o tirasqueirozano rex. Então, jacareossauro, até a próxima. Valeu e é nóis. Conto com vocês. Fui! Ok. É, curiosidade é interessante, né? É, é. É um estado que a gente não conhece tanto, assim. Eu, né? Eu não conheci, nunca ouvi falar. Praticamente, quando você pergunta qualquer um do Brasil, eu acho que conheço o quê? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais. Tipo, são as cidades mais conhecidas. Até Belo Horizonte é mais conhecida que o Aitre. Mas se bem que Belo Horizonte é bonita. Mas Balneário e Gamorreu é mais bonita que Belo Horizonte, mas não é tão conhecido assim. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso é... É, ok. Curti, né? O que você achou? É. Dá pra visitar, né? Dá pra visitar. Só que tem de nossa obra. É, mas pelo menos você vai ser o último a ver o povo de sorte. É, depois todo mundo vai desfrutar. É. Você fica lá com a tua novinha. O último. O último. Se bem que no Brasil tem, acho que são cinco fuso horários diferentes. Tipo, aqui em Moçambique temos um e único fuso horário, né? Para todo o país. Então, lá no Brasil, é que o país é gigante. Está no, tipo, o Oceano Atlântico e demais. É gigante, né? E tem o quê? Acho que são cinco fuso horários diferentes. Então, o Aitre, diferentemente de outros, tem tipo duas horas. Estão duas horas atrás do horário normal do Brasil. E, mano, isso é interessante. É, tipo, no Moçambique, tipo, matar, na capital, matar Maputo, Beira. Está 12 horas agora. São 12 horas agora. Nós estamos a partir 10 horas da manhã. É. É interessante, né? É interessante. Tipo, o Brasil, de tanto ser grande, quase, é a metade, quase. 90% do continente sul-americano, né? Aham. É. Quase. Quase isso, quase a metade do continente sul-americano. Lá que os sul-americanos, assim, sem o Brasil não são nada. É um dos países mais poderosos. Comida, tanto produção de comida, armamento, é gigante. E tudo. Então, os sul-americanos sem Brasile. Agora, por que os argentinos estão entendendo? Bem, é isso aí. Descêndo nos comentários. Mas não, não é, não é, não é só fazer o quê? Os dinossauros de Waique mandaram para o quê? Para o Argentina. E o jacare-no-sauro. O jacare-no-sauro mandaram para o Argentina e o desimadoras. Os irmãos, só que não podem matar com um gênio. Podem acabar com um dor, só que não acabam com o Leonel Messi. O gênio da bola. Mas é o quê, pessoal? Curtimos aqui, conhecendo o quadro das 30 curiosidades do Acre. Deixa o like aí, subscreva-se no canal. Ação e a sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal. Mais alguma comentária? Hum, é, pessoal, vamos ajudar os júrias aí na vaguinha. Vai estar aí o link da vaguinha dele. Vamos ajudar ele a realizar o sonho dele. Na descrição do vídeo. E ir ao Brasil. Na descrição do vídeo. Mas eu espero que eu realize logo, logo, like. É, também logo, de seguida também. Até que eu vou, like, eu tipo, você me quis fazer o quê? Ir, voltar. Quando eu voltar de novo, vou tentar arranjar a nacionalidade. Daí, quem sabe, eu vou me encaixar para o exército. O próximo vídeo, vamos gravar, tem a ver com o exército. Vamos reagir aos PSX. Ele, ele não gosta dos exércitos. Mas, ok, vamos ver no próximo vídeo. Vamos terminar com esse aqui e vamos gravar o próximo vídeo. Deixa o like, subscrever no canal. Ação e a sininho das notificações para não perder vídeo aqui no canal. É nóis. Até a próxima.